Pai já, vaso de uma pijona, amanhã, eu tenho medo de tomar Tô ligando pra barriga, tô ligando pra barriga Enchevo te guardado, eu vou trajado de Lacoste Perfume eu da Dior, Pinopel, Nike, Shock Fumaça pro alto, vou queimar uma da sorte Liguei uns de verdade, um forte abraço, forte, forte A vida é um bailão, você curte ou você dança Pra que namorar, sou vacinado pra aliança Te bato colado do jeitão que cê ama Depois nós se tromba, veste a roupa e cê adianta Marcha, baguncinha milionária Dom Perrier virou água Tô ligando mais pra nada Marcha, baguncinha milionária Dom Perrier virou água Tô ligando mais pra nada Se quiser você pode colar Um bandido pra cinco beber Tudo que vai te proporcionar Droga, uísque, noite de prazer Marcha, baguncinha milionária Dom Perrier virou água Tô ligando mais pra nada Marcha, baguncinha milionária Dom Perrier virou água Tô ligando mais pra nada Marcha, baguncinha milionária Dom Perrier virou água Tô ligando mais pra nada Deixei a pute guardada Vou trajado de Lacoste Perfume eu da Dior Minopel, Nike e Choque Fumaça pro alto, vou queimar uma da sorte Liguei os de verdade, um forte abraço, forte forte A vida é um bailão, você curte ou você dança Pra que namorar, sou vacinado pra aliança Te bato colado do jeitão que você ama Depois nós se tromba, veste a roupa e se adianta Marcha, baguncinha milionária Dom Perrier virou água Tô ligando mais pra nada Marcha, baguncinha milionária Dom Perrier virou água Tô ligando mais pra nada Se quiser você pode colar Um bandido pra cinco beber Tudo que vai te proporcionar Droga, uísque, noite de prazer Marcha, baguncinha milionária Dom Perrier virou água Tô ligando mais pra nada Marcha, baguncinha milionária Dom Perrier virou água Tô ligando mais pra nada Tô ligando mais pra nada